Salve, salve galera, tá começando mais um Radar em Nossas Vidas, diretamente para sua telinha, tanto pelo sinal digital da TVE, quanto pela internet. E se você não sabe ainda como nos assistir na web, é só entrar no nosso site tv.com.br e clicar na aba TV ao vivo, que você poderá nos assistir em qualquer lugar do mundo, em seu computador ou dispositivo móvel. E no programa de hoje a gente te mostra uma matéria sobre uma feira do livro que está rolando até este domingo lá no Centro Popular de Compras, o camelódromo da capital. Também vamos falar sobre o Minha Porto Alegre, uma iniciativa para debater soluções para a cidade. E fazendo a trilha sonora da tarde, a gente recebe nos nossos estúdios o trio Devanir. Vamos de som? Música Hoje na hora da janta Não vai ter samba Não vai ter parra de carnaval Só o hino nacional E nós Hoje depois da janta Na novela não vai ter Beijos diferentes É tudo a mesma gente E mais Entre outras mais Ah, eu ia mais Viver Sem você E que a dor do povo brasileiro Suma que nem isqueiro Música Tá aí a galera da Devanir fazendo seu som aqui no Radar. Daqui a pouco a gente conversa um pouco com eles e ouve mais música ao vivo, porque agora a gente confere uma matéria sobre a Feira do Livro, que tá rolando lá no camelódromo do centro de Porto Alegre até este domingo e que traz bons livros por bons preços. Quer saber mais? Veja aí na matéria da Pathy Salvadori. Todo mundo que conhece o Pop Center, o camelódromo, como esse centro de compras bem democrático, pode não saber que ele tá na rota cultural da cidade. Por aqui já teve exposição e agora Feira do Livro. Boa parte nem sabe que ia ter uma livraria aqui dentro do camelódromo. Então as pessoas surpreendem e no início até não vendia tão bem, porque o pessoal ainda não sabia que tinha livraria aqui. Mas conforme foi rolando boca a boca, tá melhorando o movimento, tá sendo bem interessante. Nós temos uma ala muito importante aqui nesses livros, que é pra criança. Meu olhar é muito forte em cima da criança, porque eu não vejo um outro Brasil sem cuidarmos da educação da criança, né? Então eu penso neles quando a gente faz essas coisas. Tem literatura fantástica, romance, tem infantil também, livros escolares, tem clássicos da literatura estrangeira, como Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Tem muita coisa, Best Sellers, o New York Times tem muita coisa. Então tá bem variado. Custando 10 reais, cada 30 mil livros de vários gêneros literários estão lá no local da feira, que ainda tem dois espaços com exemplares gratuitos à disposição para serem lidos no local ou ainda levados pra casa. É o projeto Pop Saber, iniciativa que acredita na leitura. De 30 a 40 mil pessoas circulam todos os dias no Pop Center. Nós começamos primeiro com o nosso pensamento, que é não se faz nada novo fazendo do mesmo jeito, né? Então o Pop Center, ele é o lugar onde tem a maior circulação de público, eu acho que do centro de Porto Alegre. Estas pessoas nem sempre têm acesso à cultura, à educação, não todas, porque aqui nós temos todas as classes sociais. Mas o nosso objetivo é justamente levar, despertar o desejo da cultura, da leitura, né? Então nós começamos primeiro com o Pop Saber. Nós ali recebemos doações de livros e a pessoa pode vir, tem uma bancada, ela pode ler aqui ou levar o livro embora gratuitamente. Só que a gente sempre pede pra quem leva também que traga, doe, pras pessoas que hoje, às vezes, né? Todo mundo hoje tá com os tablets, os livros estão... Então nós podemos ter livros pra todas as, né? Os tipos de pessoas, didáticos, tudo o que precisar. Nós estamos abertos pra receber. Na próxima quarta-feira, a rede Minha Porto Alegre, que discute soluções para a cidade, promove uma roda de conversa intitulada Como Você Vai? A mobilidade nossa de cada dia. A proposta é debater sobre, como o nome já diz, a mobilidade urbana da capital. E pra falar um pouco a respeito dessa iniciativa, está conosco a Elisa Bonotto, facilitadora dessa roda de conversa. Tudo bom, Elisa? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Elisa, por que surgiu a iniciativa, então, dessa roda de conversa sobre mobilidade urbana? Bom, essa roda de conversa vem pra marcar o fim da nossa mobilização, que era um plano, que pediu um plano de mobilidade urbana pra cidade de Porto Alegre. Desde 2012, né, quando se foi criada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam entregar esse plano pra obter recursos pra mobilidade. E a gente teve sete anos aí e nenhuma das gestões entregou. Então, a gente queria pressionar a prefeitura a entregar e também alertar a população pra que ela pressionasse através do nosso site. Já tivemos mais de 600 pessoas, né, que pressionaram, assim, pra que esse plano fosse entregue. E até agora, a gente não teve nenhuma notícia. Até agora, o que sabemos é que ele ainda não foi entregue. E o que vocês vão debater, então, durante essa roda de conversa? Bom, essa roda de conversa vem pra ocupar espaço público, né, num parque, Letty, e vem também pra discutir quais são os problemas, porque todo mundo sai de casa, né, a grande maioria das pessoas sai de casa pra trabalhar, pra estudar, enfim. Pelo mínimo que saia de casa, às vezes tem que ir num médico, alguma coisa, né. Então, esse deslocamento, muitas vezes, é o único contato com a cidade que a pessoa tem. E é um contato estressante, né, um contato ali que não é muito agradável. Então, o transporte na capital, ele é ineficiente, ele é caro, ele é inseguro. E a gente gostaria muito de mudar isso. Que bacana. E quais outras ações já rolaram do Minha Porto Alegre? Bom, a gente teve uma grande vitória, que foi, né, atuar numa mobilização poça em canudo, que culminou, então, na proibição, depois na Câmara, né, votada, aprovada, sancionada pelo prefeito pra proibir os canudos plásticos na cidade, vai entrar em vigor ano que vem. E também tivemos a mobilização Isso é Feminicídio, né, que consta, então, agora nos boletins de ocorrência de todo o Estado, né, essa questão do crime por gênero. Isso é muito importante pra nós também. Que bacana. E sobre a roda de conversa, como é que vai funcionar? Quem pode participar? Assim, todo mundo pode participar, todo mundo é convidado, né, a gente vai estar lá na frente do Mercado Brasco, então, no parque, recebendo todo mundo que tiver a fim de trocar uma ideia, né, ocupar o espaço público, falar sobre mobilidade, trazer, ah, eu ando muito de ônibus, eu ando muito de aplicativo, qual é o problema que eu tenho, ou muitas vezes mora numa zona periférica e não consegue utilizar o transporte da mesma forma que as pessoas da região mais central, né. Então, a gente quer ouvir todo mundo, é um espaço aberto, público, a gente quer ouvir todo mundo, debater o que a gente vai fazer se o plano de mobilidade urbana for entregue e o que a gente vai fazer se ele não for entregue, né. Claro. E quais soluções você acha que poderiam facilitar a questão da mobilidade aqui em Porto Alegre? A gente precisa, em primeiro lugar, acho que integrar as coisas, né, integrar os modais de transporte e também é muito importante promover a acessibilidade, né. Pessoas com deficiência, gestantes, né, e tem pessoas com dificuldade de locomoção que precisam ser cuidadas, precisam ser olhadas e hoje sofrem muito para transitar pela cidade. Então, acho que integrar o sistema e promover mais acessibilidade já seria um bom começo. E além da roda de conversa, tem alguma outra forma de participar desse debate e dos outros debates da Minha Porto Alegre? Bom, lá no nosso site a gente tem, então, nossas mobilizações, né, na página do Facebook a gente é bem atuante também, a gente está sempre trazendo quais as pautas, né, que estão na atualidade na Minha Porto Alegre e hoje a gente está bastante forte com a questão da mobilidade e com a questão da violência contra a mulher. Então, hoje são essas mobilizações que a gente faz e quem tiver também ideia do que fazer pela cidade, ah, no seu bairro tem alguma necessidade, a gente também sempre gosta de escutar e fazer o que for possível, né, para ajudar. Claro, que bacana. Então, Elisa, muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que a roda de conversa Como Você Vai, a mobilidade nossa de cada dia vai acontecendo dia 24 de abril, das 6 às 8 horas da noite, no Parklet em frente ao Mercado Brasco, na Rua Doutor Florencio Igartua 151. A gente vai agora para um rápido intervalo, já voltamos para o radar. A gente vai agora para um rápido intervalo, já voltamos para o radar. A gente vai agora para um rápido intervalo, já voltamos para o radar. A gente vai agora para um rápido intervalo, já voltamos para o radar. A gente vai agora para um rápido intervalo, já voltamos para o radar. Eu, hoje me senti pequeno Pra todo mundo inteiro Tudo parecia me julgar, me anular Não achei que fosse preciso Dar algum tipo de aviso Pra você se deitar no mesmo lugar Comigo ao som de... Eu, hoje me senti pequeno Eu, hoje me senti pequeno E aí, Devanir, aqui no Radar E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos ao Radar Contem pra nós um pouco da trajetória da banda Vocês que se reuniram no ano passado Sim, a gente se reuniu em novembro do ano passado Eu e meu irmão Gabriel E foi uma conexão muito, assim Como é que eu posso dizer? Espontânea Eu e o Gabriel, a gente está reunido E aí, a gente precisa de um baterista Dois dias depois, veio o João E falou, eu preciso de uma banda Então, conectou bem perfeito Que bacana E só um detalhe O mais interessante É que os dois são irmãos E só que eu e o Gabriel A gente estudou junto no colégio No ensino médio Então a gente se conhecia Só que ele tinha outros projetos Tinha outros projetos Mas depois de quase dez anos de formados A gente se reencontra E estamos aí Que bacana E que outros projetos vocês tocavam? Vocês já tinham outros projetos musicais, então? É, eu já tinha tido alguns projetos paralelos Com só violão e voz Tinha feito algumas gravações em São Paulo Mas essa é a primeira vez aqui em Porto Alegre E nessa vibe tão boa Que legal E eu tinha uma banda Que a gente ficou um tempo A Fantóxis Rock Inclusive tocou aqui E a gente passou um tempo tocando Mas os mais vens da vida As bandas se desfazem As amizades continuam Isso é importante E agora estamos aí com a Devanir Bacana E de onde veio o nome Devanir? Ah, veio... Veio de devaneio, assim Uma coisa abstrata De sair do ortodoxo Essa busca, assim De fazer as pessoas pensarem Com o que a gente pode trazer Bacana E vocês lançaram recentemente o primeiro EP, né? Sim, a gente lançou agora em março Agora dia 27 A gente vai tocar sábado no Sete Gastropurgo Ali na Castro Alves 442 A partir das 10 E pretensões agora Metade do ano em diante Lançar o nosso álbum Ah, bacana Nos shows vocês também tocam covers, né? Sim, sim Tocamos nacionais covers De quem, assim? Que bandas vocês? Ah, das mais variadas influências da banda Mutantes e Cazuza Tá na frente, né? O que mais tem Mas Mutantes, Cazuza Jorge Bem Tem pra todos os gostos São as referências de vocês De nacional Com certeza A gente tenta resgatar Trazer bastante uma questão de brasilidade Pro nosso som, né? Então, a própria questão do nome também Devaneir é uma brincadeira Além de toda essa ideia de devaneio Que é um nome próprio Existem pessoas chamadas Devaneir Sim É um nome bem brasileiro, assim Então a gente tentou juntar Todas essas questões no conceito E no nosso set list também A gente faz questão de tocar músicas nacionais Bacana E você que está nos vendo aí Com certeza pode aparecer lá Que vai gostar de alguma coisa Que a gente vai tocar A gente espera que tudo E além do disco, então Que você falou de próximos projetos Vocês pretendem gravar clipes? Como é que está as suas ideias? Essa última que a gente tocou Que se chama Medo A gente tem pretensões De lançar um videoclipe Juntamente, sim Próximo da época Que a gente lançar o álbum E esses são os planos da banda E o EP vocês lançaram virtualmente? Sim Todas as plataformas digitais Ele está disponível É só botar Devanir Spotify, iTunes Tudo, sim Tá, está por tudo Bacana Redes sociais, então Para a galera Encontrar vocês Além dos streamings, né? Sim, é Então no Instagram É BandaDeVanir No Facebook também É, BandaDeVanir também No Facebook É isso, para contatos também É, e para contatos Para shows e tudo mais Podem nos mandar um direct Ou um messenger ali Mas de preferência Um Gmail BandaDeVanir ArrobaGmail.com Que ali a gente está agendando Nossos shows e tudo mais Pretendemos agendar cada vez mais shows Inclusive fora do estado também Quem está vendo aí fora do estado, né? Bacana, então A gente aqui no Radar vai se despedindo A gente volta amanhã A partir das 6 horas da tarde Mas não sem antes Ouvir mais uma da Devanir Vamos lá? Mas daqui tu vê O quão irrelevante tudo Pode ser a incoerência A inconstante insistência A inconstante insistência Mas aí tu vê Um dia que mal começou E já terminou E já terminou Choveu Choveu Correu Tropeçou Tropeçou Alguém Reparou Mas daí tu vê O quão desconcertante é Não saber se aquela pedra No meio do caminho foi O destino ou foi Trumon Quem colocou Partiu e pra trás Nem sequer olhou Não sei lá Mas aí tu vê É Mas aí tu vê Tchau, tchau. 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 Tchau.